e a partir de agora você só vai comprar no mercado se você quiser e agora sim você vai conseguir economizar de verdade aqui na panela eu botei meio litro de leite e três colheres de sopa de amido de milho e ainda com fogo desligado eu vou dissolver completamente esse amido agora agora sim com fogo bem baixinho a gente vai deixar essa misturinha aqui encorpar Olha só como que ele vai ficar ele vai ganhar bastante corpo tá vendo depois que ele engrossar deixa cozinhando aí por mais uns três quatro minutinhos porque não vai ficar nenhum sabor de mingau pode confiar depois que esse creme esfriou completamente tá vendo que ele tá até mais firme mais durinho é porque ele tá completamente frio aí sim a gente vai transferir todo ele para um liquidificador e junto desse creminho a gente vai adicionar três colheres de sopa de manteiga mas também pode ser frio e margarina desde que seja aquela famosa sabe que tem oitenta por cento lipídios e junto eu vou botar aqui ó um tiquinho de leite são 50 ml ou até menos gente é só mesmo para ajudar a bater isso daqui e ficar um pouquinho mais fluido mas olha só bate um pouquinho para mistura aí com a colher um pouquinho a intenção é que ele fique realmente mais grossinho e não fique mole demais tá então é só você ir aí batendo e bem rapidinho essa parte vai se resolver tá ó dois minutinhos no máximo e já fica esse creminho super liso e delicioso outra coisa gente quanto melhor for a qualidade da sua manteiga mais gostoso vai ficar no final tá prontinho tudo bem batido e agora aqui eu tenho um pote de vidro que já tá bem limpinho já fervi ele lá na minha água quente para tirar qualquer impureza e eu vou transferir todo esse creme aqui para esse pote olha só que textura linda que fica agora eu vou tampar e levar lá para a geladeira para aguardar mas se você for utilizar já tá prontinho para você utilizar e olha só gente a textura que fica esse creme de leite caseiro é isso mesmo você pode usar esse creme de leite aí para fazer qualquer sobremesa para fazer qualquer doce receita salgada não importa vai ficar ficar delicioso não muda em nada a textura rende muito e você vai economizar demais pode fazer na quantidade que você quiser e para o seu estrogonofe aí para a família inteira fica incrível espero que você tenha gostado tá tchau